Sejam bem-vindos ou bem-vindas a mais um vídeo do Projeto Louvai. Hoje você irá saber o que é ou o que deveria ser um ministério de louvor. Para definirmos o que é ministério de louvor, primeiro precisamos saber o que é ministério. A palavra ministério na Bíblia traz um significado que deve impactar de vez a vida espiritual e a organização do ministério de louvor da sua igreja. Ministério na Bíblia está relacionado a servir. Quem exerce um ministério na igreja é um servo que realiza uma função específica para servir a alguém, neste caso, servir a Deus e a toda a congregação. Se ministério significa serviço, a palavra ministro significa servo, e todos no louvor são considerados ministros, independente da função que exercem, ou seja, todos são servos. A principal qualidade de um servo é sempre estar à disposição do seu senhor, realizando tudo com perfeita qualidade, sempre em total submissão. Em um breve resumo, então, temos Ministério igual a serviço Ministro igual a servo Já a palavra louvor na Bíblia possui a definição de uma ação em reconhecimento à grandeza de Deus, Podendo ser através de um sorriso, Dança, Música e etc. Em nosso caso, estamos falando de música, então temos Louvor igual Música como a ação de um coração grato em reconhecimento à grandeza e feitos de Deus. Podemos, então, definir Ministério de Louvor deste modo. Ministério de Louvor é um grupo de servos que utilizam com alegria e qualidade a música, em louvor a Deus e a serviço da igreja, por reconhecerem em seu coração a grandeza e os feitos do seu senhor. Neste vídeo aprendemos o que é Ministério de Louvor. A gente se encontra, então, no próximo vídeo. Fique com Deus! Gostou deste vídeo? Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho de notificação e compartilhe nossos vídeos. Acesse também nosso site www.projetolouvai.com.br e você terá um conteúdo exclusivo para o seu Ministério de Louvor. Projeto Louvai. Mais que uma arte, uma missão. Acesse também nosso site www.projetolouvai.com.br